Fala galera, estamos em mais um Curiosidades do Patins Street Danilo Sena, que com 540 Truspihan Laptop Soul, já ganhou o selo Fabio Enes aqui no Curiosidades Agora vem com esse 1260 Pode pôr o selo Fabio Enes Que o Tino, patinador espanhol, é o rei do Budslide Todos nós já sabemos, mas pega esse Budslide, impossível Felipe Tuba, patinador profissional, ele que tem muita base de Truspihan Fish Mas pega esse, Truspihan Fish pra Backslide pra Truspihan Fish Pode pôr o selo Rafael Gonçalves Daciel de Jesus, patinador profissional, mais conhecido como Monster Faz jus ao apelido, ele chega nas pistas e destrói com várias manobras Não perdoa nenhum guarda-corpo Pega essas manobras na Royal Extreme Park Aleup Fish, muito sinistro Mas pega esse, Aleup Top Soul, muito, muito style Que o Léo está aprendendo várias trocas com o Rafael Gonçalves de bugar a mente A gente já sabia Legal, você tira onda, hein Mas pega esse, Feste de Front, muito, muito style Sério mesmo, cara, você é muito foda Thaís Colares vem representando um lindo Brasil Com o rolê de street muito, mas muito pesado Ela que competiu agora o Extreme Barcelona E ficou na terceira colocação Muito, muito style Parabéns, Thaís Brasil E no vídeo clássico de hoje, eu indico pra vocês Diego Rachardel, Toco, Profile 77, o filme E lembrando que todos os conteúdos citados aqui no Curiosidades do Patins Street Estarão na descrição do vídeo E não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar pros amigos E se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo E não deixe de conferir as novidades na golroller.com.br Acaparam de chegar os triggers na golroller E não esqueça de usar o seu cupom de 5% ZAMBA De desconto em qualquer compra golroller.com.br E não esqueça de deixar o seu comentário 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 E não esqueça de deixar o seu comentário